Muito bem, dona Mari. Terça-feira é dia de sessão na Câmara. Também é dia de sessão na Assembleia Legislativa. E é pra lá que nós vamos com o Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson. O que foi pautado entre os nossos deputados estaduais? Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar um pouquinho sobre essa terça-feira, né? Primeira sessão da semana aqui na Assembleia. Nós tivemos aí os deputados votando a redação final de três projetos de lei aqui, tá? E os três foram aprovados. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, conforme a ordem do dia então de hoje na Assembleia Legislativa, nós tivemos três projetos. Um deles, em redação final, foi votado que estabelece diretrizes para valorização e empoderamento da mulher no campo. É um projeto aí que traz aí uma política que estabelece diretrizes, normas gerais e os critérios básicos para fomentar a atividade rural das mulheres com a sua inclusão qualificada na atividade agrícola, junto do desenvolvimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade produtiva. Outro projeto, também votado em redação final e aprovado por aqui, é um projeto que obriga as empresas prestadoras de serviços públicos aqui em Mato Grosso do Sul a expedir notificação prévia ao usuário ao realizar uma vistoria ou manutenção técnica com interrupção no serviço. E por fim, também, um projeto que foi votado aqui em primeira discussão e foi aprovado também. Um projeto que trata aí, que acrescenta dispositivos à lei e traz também então cargos em cargos para o município de Cochim. Bom, esses são alguns dos projetos que foram pautados por aqui, Zé, mas nós temos também novidade ainda falando sobre a agenda da Assembleia, tá? Nessa quinta-feira nós vamos ter aí a Comissão Permanente de Saúde aqui da Casa de Leis vai realizar uma audiência pública destinada, então, à prestação de contas do governo na área da saúde. Então, a Secretaria Estadual de Saúde vai apresentar um balanço dos gastos da saúde no primeiro semestre de 2024, então, isso será analisado pelos deputados nessa audiência pública e também muitos outros assuntos em relação à saúde aqui em Mato Grosso do Sul. E por fim, eu encerro minha participação falando com vocês sobre a semana que vem, só para fechar a semana da LEMS. A semana que vem, então, dia 1º, 2º e 3º de outubro, nos dias, então, terça, quarta e quinta-feira, não haverá sessão aqui na Assembleia Legislativa, tá? As sessões estão suspensas, isso por uma determinação do presidente aqui da Casa de Leis, que é o deputado Jason Claro, que disse que os deputados vão, então, atender as bases dos partidos no interior do Estado. Então, todos terão agenda no interior do Estado, atendendo as bases dos partidos. A gente sabe que é um ano eleitoral, então, isso acaba acontecendo, essas movimentações políticas acabam acontecendo, e por isso, então, as sessões da semana que vem estão suspensas, mas, de acordo com o deputado presidente da Casa aqui, isso não haverá nenhum tipo de penalidade ou de atraso nos projetos de lei, porque eles poderão ser votados em sessões extraordinárias, inclusive, nessa quinta-feira, já pode ser realizada uma sessão extraordinária para adiantar alguns projetos para que essas sessões suspensas, então, não influenciem no andamento dos projetos aqui na Casa, Isael. Esse é um resumo do pouquinho dessa terça-feira aqui na Assembleia Legislativa.